Fala galera, aqui eu vou trazer pra vocês o nosso, nossa não, não sei que episódio é, acho que é o 4, é o episódio 4 da nossa série de traps e galera eu vou pedindo logo que essa trap é muito fera galera, então deixa o like, comentário, compartilha com seus amigos e uma coisa, me siga lá no twitter, tá aí na descrição então galera, vamos começar a trap né, então a trap é da árvore explosiva, então você vai pegar qualquer muda, qualquer mesmo, vou pegar a de carvalho, aqui é a maias, todo mundo usa né, então esse é a muda de carvalho, bloco de grama, placa de pressão de madeira e dinamite, e aqui vai ficar perto da minha trap, então eu vou levar pra cá como eu tô no super plano, eu só vou cavar até a bedrock isso daqui ó, vai encher de tentei, eu vou colocar poucas pra não derrotar o meu mundo né vou ficar bem o mundo todo feio vou quebrar aqui daí você vai colocar o bloco de grama aqui ó uma pressurip... que merda eu fiz deu irado que merda então vai ter que ser aqui mesmo você vai só colocar uma dentei só uma, um bloco de grama pressuriprate artigo aqui, você vai tampar colocar aqui um bone mil cadê o bone aqui farinha de osso fazer crescer a árvore, então supondo isso aqui é uma madeira quando você quebrar essa madeira que ela der o drop ela vai cair embaixo, acionando a TNT daí quando acionar a TNT vai ficar quebrando madeira e no final explodir tudo galera, essa é a trap da árvore explosiva e galera, também lançou a 0.13 oficial vou deixar o link na descrição e esses dias que meu canal ficou sem vídeo galera é porque agora eu tô no final do ano né então eu tenho que estudar, passar de ano pra conseguir passar as provas porque daí eu vou trazer mais vídeos pra você eu não vou precisar ir pra final em nenhuma matéria e dar no que dá, né você sabe então galera é isso né então por isso que o nosso a gente tá com poucos vídeos por exemplo que eu formo alto em pouco eu não posto e um aviso quando for, acho que quando acabar minhas aulas eu vou tentar não tenho certeza mas vou tentar, né trazer 3 vídeos por dia eu já tô sufocado só pra trazer um mas eu vou tentar galera então galera, esse foi o vídeo se gostaram deixe seu like, comentário compartilhe com seus amigos sigam lá no twitter e até meu próximo vídeo valeu, falou e tchau